Olá, tudo bem? Hoje a dica hoje é de uma folhinha muito charmosa e prática pra você que quer fazer aí um trabalho de aplicação com flores, folhas em tapetes. E claro, você pode estar usando também, aqui eu tô usando o barbante número 6, né? O fio 6, com agulha 3.5, mas o que acontece? Porque eu usei, como eu usei esse, é o mesmo numeração que eu usei nesse jogo de banheiro. Mas essa folha, ela pode, você vai vendo o recorrido passo a passo, que você pode deixar ela maior, também mais fininha também. E você pode estar usando em roupa também, usando um fio bem fininho também, tá bom? Em qualquer linha, esse modelo fica ótimo, tá bom? Qualquer dúvida, você pode estar deixando aqui nos comentários, tá bom? E também tem os vídeos do jogo desse banheiro aqui, continue nos acompanhando aí passo a passo. Vamos dar início, então? Olha aqui, tô usando aqui a agulha 3.5 e aqui também o fio 6 também, tá bom? Vou fazer aqui um anel mágico, eu vou mostrar passo a passo pra que você que é iniciante já consiga acompanhar, tá bom? Eu vou puxar aqui, ó, dentro dessa argola e vou lá puxar a linha e vou jogar dentro dessa argolinha, tá bom? Isso aqui não vale como um ponto baixo, tá bom? É só uma argolinha pra gente dar início. Vamos trabalhar aqui dentro 12 pontos baixos, vamos lá. Um, conto esse como ponto baixo, ó, um, né, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, Onze, doze. Doze pontos baixos. Vamos, ó, puxar aqui pra ficar bem, ó, presinho aqui o início. Joga lá pra trás, porque depois eu remato essa antilinha. Vamos pegar aqui, ó, na primeira argolinha, ó, no primeiro ponto baixo aqui, ó, que iniciou, vamos fechar aqui com ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo. O que que eu vou fazer aqui, ó? Vou fazer uma correntinha. O que que eu vou fazer agora? Eu vou aqui, ó, no primeiro de base aqui, ó, tem, ó, o próximo aqui de base de ponto baixo. Em vez de eu pegar os dois, eu vou pegar só a parte de trás. Só puxo. Na próxima de base de ponto baixo, vou pegar os dois dessa vez. Fiquei com três, tá? Vamos acompanhar a sequência pra você não errar, você sempre tá contando. Três. Laço, tiro dois, laço, tiro dois. Tinha ficado três. O que acontece? Aqui, ó, bem no pezinho, atrás aqui, ó, bem o pezinho, nessa argolinha de baixo dessa linha, você vai puxar aqui, ó. Puxou. Aqui tem mais uma argolinha aqui, antes de chegar ao ponto baixo, também vou puxar aqui, ó. E aí, o que acontece? O próximo aqui, ó, tá usando esse ponto baixo. No próximo de base, vou puxar uma linha. Com o decorrer, você vai entender. Tinha ficado três, ó, agora ficou quatro na agulha. Vamos tirar de dois em dois. Ok? Vamos fazer o mesmo processo. Agora, vai ser sempre o mesmo processo, né? Eu vou pegar aqui embaixo. Pra eu deixar mais larguinha aqui. Pego aqui, ó. Aí, tem mais uma. Argolinha, puxo. O último aqui, ó, essas argolinhas aqui, né, é o que a gente trabalhou. Aí, o próximo ponto baixo, que, ó, esse tá ocupado. Então, é esse que tá livre. Vou puxar também. Ó lá, tinha ficado quatro. Agora, cinco. Sempre vai aumentando um. E vou tirando de dois em dois, ó. E agora, vamos fazer o processo novamente. Tinha ficado cinco, né? Ó, sempre essa argolinha aqui, ó. Olha lá, ó. Que você vai puxar. Essa, todas são iguais, ó. Essa. A essa. Sempre a última aqui, ó. Que tá bem perto do ponto baixo. Essa. E eu vou pegar aqui... O primeiro aqui livre. Ó, agora ficamos com seis. Tinha ficado cinco anterior, né? Agora, ficamos com seis aqui. E vamos tirar de dois em dois. Laçando e tirando, ó. Laçando e tirando. Ó. Esse foi o de seis. Agora, vamos de novo. Eu vou fazer a folha toda com vocês. Desse tamanho. Claro que você pode fazer menor ou maior. Mais fininha. Ou mais gordinha. É só se eu aumentar. É só você continuar trabalhando. Né? Deixa eu só tentar pegar aqui. Isso. Sempre o primeiro é mais apertadinho. E continuo com essas bases, ó. Aqui. Aqui. E agora, eu vou para o próximo aqui, ó. O ponto baixo livre. Deixa eu ver se esse aqui que tá livre mesmo. É, porque um tá aqui, né? E o outro aqui tá livre. Agora, a gente ficou com, ó. Três, seis, sete. Então, a quantidade está correta. Você, é, sempre conferindo a quantidade, né? Não tem erro. Aí, eu vou tirando com a laçada. Tiro dois. Com o fiozinho aqui. Uma laçada. Tiro dois. Uma laçada. Tiro dois. Aí. Esse foi o de sete. Agora, vamos lá, ó. Bem no pontinho, peguei. Peguei aqui. Se você deixar bem larguinho, que tava apertado no começo o meu. Mas, deixando bem larguinho, fica bem fácil de você trabalhar, tá bom? Olha lá, ó. Aqui eu trabalhei. Vou pegar o ponto baixo livre ali. Também puxo. Tinha dado sete. O último, né? Agora, tem que dar, ó. Três. Não, tinha dado sete, né? Ó. Três, seis, sete, oito. Certinho. Deu oito. Vou tirando de dois em dois. Laço. E vou tirando de dois em dois. E assim, vai pegando o formato a nossa folha. Quando eu falo menor, ó. Você pode, com certeza, parar aqui. Ela fica menorzinha também, tá bom? Vamos lá. Aqui. E vamos seguindo. Agora, temos que ficar com quatro, nove, né? Argolinhas aqui na nossa agulha. E no próximo ponto baixo. Aí, no próximo ponto baixo. E eu já começo aqui a retirar. Tirando de dois em dois. Eu vou fazendo passo a passo pra vocês verem que... A maneira correta de fazer. Que ela é muito fácil. Muito facinha de fazer. Agora, é a última, né? Com dez, que é a que a gente tá usando hoje aqui pra fazer. Vou aqui no primeiro. Sempre muita atenção pegar esse primeirinho ali, tá bom? Deixa eu só arrumar aqui. Que um fiozinho pegar da más. Aí, o trabalho não fica bonito. Continuo. Depois que você faz uma, né? Que normalmente você vai usar bastante pra fazer um trabalho. Depois que você faz uma, depois as demais, você consegue fazer bem tranquilo, ó. Venho. Deixa bem larguinho. Se você deixar bem solto o ponto, ó. Vai aparecer melhor aonde que você tem que pegar, ó. Aí, no próximo aqui, ponto baixo, eu pego. Vamos lá ver se eu não pulei nenhum. Se ficou os dez agora. Porque tem que ficar dez na nossa agulha. Vamos lá, ó. Três, seis, sete, oito, nove, dez. Fechou os dez, que é a última voltinha nossa. Aqui. Aqui. Vou tirando de dois em dois. Opa! Não pode. De dois em dois. E encerro aqui a nossa folha. Olha lá como ela é bonita e charmosa. O que que acontece? Chegou aqui em cima. Uma correntinha. Vou rematar aqui, pra mostrar pra vocês como ela ficou. Porque aí, no ponto baixo, ó. Eu só puxo. E aí, você puxa aqui e fez um nozinho, tá bom? Olha lá. Muito charmosa a nossa folha. Ó, pra aplicação, né? A gente sobrou aqui. Eu falei pra você como que eu ia fazer, né? Pra rematar esses restinhos de linha. Eu peguei uma agulha mais fina. A gente trabalhou ali com a 3.5. Essa aqui é a 2.0. Mas também pode ser outra. O que que você vai fazer? Já fez um nozinho ali. Você vem por dentro, olha. Pegando uns três aqui. E vem e puxa pra dentro do trabalho. Deixa eu puxar direitinho. Sem desfiar. Porque senão... Ó. Aí. E ainda veio metade. Deixa eu pegar direitinho. Porque é fininha e acaba não pegando muito, né? Mas eu vou mostrar pra você que é um detalhe que fica bem bonitinho, ó. Aí, eu coloquei. E remato. Essas dicas são ótimas pra... Ficar um bom acabamento. E você pode fazer até com flor, né? Com toda peça. Você faz assim. A mesma coisa você faz aqui com o início aqui do... Do anelzinho mágico. Você deu um nozinho nele. Depois você deu um nó. Vem pra ficar bem preso. Aí, você vem pra dentro aqui. Ó. Pra dentro do trabalho. E assim, você remata, ó. E fica, ó. Bem bonitinho assim, ó. Olha aqui. A primeira dica pra gente aplicar. A mesma coisa com a flor, é com a folha. O que acontece, ó. Ela tá solta. Essa aqui eu já aprendi um pouquinho pra vocês verem. Só o início, tá? A gente vai fazer com a agulha, ó. De tapeçaria. Vamos fazer todo o acabamento. Mas o que acontece? Primeiro, você centraliza onde você quer essas folhas, ó. Essa aqui tá solta, ó. Eu quero ela aqui. Pra mim não ficar perdendo, eu pego todas as peças. E primeiro, ponho uma base, ó. Vou pôr um pouquinho de cola quente aqui bem no meio. Eu faço isso com todas as flores e folhas. E ponho aqui, ó. Colei. Vai ficar com o lado no meio. Porque daqui a pouco eu venho, ela não saiu do lugar. Eu faço todos os acabamentos, né? Só pra ficar mesmo local. E depois eu venho, né? Com a agulha de tapeçaria. Aqui, ó. E aplicar elas. Ó lá. Depois que a gente colou aqui a folha, né? A flor. A aplicação é a mesma coisa. Se você já fez a flor aí, já viu o vídeo do nosso canal, já sabe como que é. Mas agora a gente vai mostrar aqui em especial a folha. Ó. Eu vou começar aqui, por quê? Pra você fazer na folha, você tem que fazer na flor, né? Ó. Eu pego bem rente aqui. Deixa um pedacinho, né? A agulha de tapeçaria. Coloquei o cru, né? Por que o cru? Porque se por acaso você pega o verde e pega muito pra baixo, que o ponto fica aparecendo embaixo. E embaixo também tem que ficar um trabalho bem bonito, com acabamento bonito, né? Essa é a dica. Aí, o que acontece? Eu vou deixar um pedacinho aqui. Quando você tá aplicando a flor, você tem que aplicar a folha junto, né? O que acontece, ó. Sobrou porque você vai dar toda a volta, quando você terminar toda a volta, você vai chegar aqui. Amarra, prende, aí você vem com a agulha mais fina, introduz por dentro o restante desse aqui, pra ficar um remate bem bonito, como está nos vídeos. Ó. É aqui, né? Ó. Aí, o que a gente vai fazer? Vamos continuar aqui. É uma costura que a gente tem que pegar bem rente aqui. Ó. Aí, eu pego a folha. E saio aqui. Os pontinhos, quando você passa, você tem que deixar bem apertadinho pra ficar bonito, tá bom? Na costura. Olha lá. Vou fazer, não vou fazer tudo. Vou fazer só um pouquinho, ó. Ó. Porque você prendendo bem, ó. Fique aqui, porque essa pétala tá aqui, ó. Tá? Aí, agora, a gente vai passar por debaixo da folha. No vídeo lá da flor, tá mostrando como que é a da flor. O daqui, ó. Você vai vir aqui, ó. Pega um bem debaixo aqui, na base que eu falei, que você não pega lá. Você pega aqui, ó, na segunda base, ó. Puxa. E aí, você vem costurando. O próximo. E você vem costurando. Vou mostrar pra vocês. Olha lá, como é que fica. Deixa eu puxar bem desse lado. Ó. Não vai aparecer, ó. Não aparece, ó. Tá? Porque você vem costurando bem apertadinho. Como a dica é bem simples, não vou fazer toda a folha assim. Vou passando aqui pra vocês, só pra ter ideia mesmo. Porque deu toda a volta, porque você vai dar a volta na folha e na flor junto. Tá bom? Olha lá, ó. Fica bem rentinho, tá bom? Espero que você tenha gostado aí da nossa dica, da nossa folhinha. Olha aqui. Linda, né? Que dá pra fazer, como eu já disse, em vários tamanhos. Espero que vocês tenham gostado. Curte aí. Tem alguma dúvida? Deixa nos comentários também, tá bom? Aqui embaixo do vídeo tem descrição do material que foi usado. Também tem sobre todas as peças desse jogo de banheiro que a gente fez. Essa folha, essa flor. Tá bom? Continua nos acompanhando, curtindo. Também se inscreva pra estar recebendo vários vídeos aí. Sempre acionando o sininho aí. Porque toda vez que chegar um vídeo com dicas, você estará recebendo. Tchau! Tchau!